Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Mauro Nunes Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse iria te inventar Quero eternizar você na minha história Se você não existisse iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar Quero eternizar você na minha história Se você não existisse iria te inventar Na forma de um anjo mais lindo iria te amar Eu respiro você Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Glória